As oportunidades da relação comercial e econômica entre o Brasil e o mundo árabe são muito grandes. Em 2023, o comércio entre o Brasil e todos os 22 países árabes alcançou mais de 30 bilhões de dólares. É um comércio bastante substantivo, o Brasil tem tido superávites nessa relação comercial e é uma troca que eu diria de grande complementaridade estratégica. O Brasil é importante para a manutenção da segurança alimentar do mundo árabe. O mundo árabe é grande importador de alimentos e o Brasil é um fornecedor confiável, um fornecedor de produtos de qualidade, com competitividade. Em suma, essa complementaridade nos dá uma grande chance de transformar essa relação em algo que é de benefício tanto para os países árabes como para o Brasil. No caso dos Emirados Árabes Unidos, já é uma relação tradicional. Nós tivemos um comércio de quase 5 bilhões de dólares no ano de 2023, também um comércio de complementaridades, mas vai além do comércio. Eu acho que há possibilidades de investimentos recíprocos de empresas brasileiras que queiram investir aqui nos Emirados, mas não só objetivando o mercado dos Emirados, mas outros mercados internacionais, porque os Emirados são um grande hub, não só de processamento, mas também de reexportação de produtos. Então há chances para os investidores brasileiros de diferentes setores e nós também temos interesse, com todos os nossos planos de desenvolvimento, agora o grande programa de aceleração do crescimento do governo, de atrair investimentos produtivos de capitais emiráticos. Os fundos soberanos emiráticos são muito fortes, são muito capitalizados e o Brasil tem todas as chances de atrair uma boa parte desses investimentos que os Emirados Árabes e os países árabes em geral fazem no exterior. O que é o Brasil?